Doctor Who é uma série de ficção científica britânica produzida e transmitida pela BBC desde 1963. A série mostra as aventuras do Doutor, um ser alienígena que explora o universo em sua máquina do tempo. Ele viaja sempre com seus companheiros, enfrentando uma variedade de inimigos e trabalhando para salvar as civilizações, ajudando as pessoas comuns a corrigir seus erros. O personagem do Doutor está sempre envolto em mistério. No início da série, apenas se sabia que ele era um extraterrestre viajante e excêntrico, com um grande conhecimento sobre as mais variadas matérias, e que ele combatia as injustiças encontradas ao explorar o universo na sua nave espacial. Uma nave particularmente estranha, conhecida como TARDIS. TARDIS é uma sigla para Time and Relative Dimension in Space, ou traduzido como Tempo e Dimensão Relativa no Espaço. A TARDIS é uma espaçonave maior por dentro do que por fora, e, devido a um problema permanente em seu circuito camaleão, a sua aparência exterior parece uma cabine de polícia de Londres dos anos 60. Eventualmente, descobre-se de que ele é um renegado de sua própria espécie, os Time Lords, ou os Senhores do Tempo, criaturas oriundas do planeta Galifrey, seres que eu já comentei aqui no canal. Bem-vindos ao Explorando os Segredos Mistérios, um canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, falaremos um pouco mais sobre o Doutor, o personagem principal da série Doctor Who. Você está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Venham comigo. Espere! Quem colocou você no comando? E quem, afinal de contas, é você? Eu sou o Doutor. Eu sou um senhor do tempo. Sou do planeta Galifrey, na constelação de Castelbrus. Eu tenho 903 anos e sou o homem que vai salvar as suas vidas e a de 6 bilhões de pessoas do planeta Terra. Você tem algum problema com isso? Não. Sendo assim, Alonzi... Sendo um senhor do tempo, o Doutor tem a capacidade de regenerar o seu corpo quando muito debilitado, como uma forma de evitar a sua morte. Esse conceito foi introduzido em 1966, quando os produtores se confrontaram com a saída do ator principal, William Hartnell. E essa foi uma forma de prolongar a série. Desde então, essa tem sido uma característica definidora da série, sendo utilizada sempre que é necessário substituir o ator principal. No arco de Deadly Assassin, de 1976, foi estabelecido que um senhor do tempo pode se regenerar apenas 12 vezes. Chegando a um total de 13 encarnações. Porém, em The Time of the Doctor, de 2013, o Doutor recebe dos senhores do tempo mais um ciclo de regenerações, o que proporcionou a continuação da série. Até 2017, o personagem já passou por esse processo 14 vezes, tendo cada uma de suas 15 encarnações, o seu estilo e particularidades, mas partilhando as memórias, a experiência e o seu senso moral. Duas dessas encarnações possuem o mesmo rosto, a do décimo Doutor. Em um episódio duplo, após ser atingido por um raio de um Dalek, o Doutor começa a regenerar. Mas, antes de mudar a aparência, ele rediriciona a energia de sua regeneração para um jarro que contém uma mão sua previamente decepada. E, assim, não muda de rosto. Como produto colateral dessa regeneração, a mão contendo a energia, ao entrar em contato com a personagem Dona, acaba por gerar um clone humano do Doutor. O qual é deixado com Rose Tyler no universo paralelo aonde ela vive. Inicialmente, a série não deixou claro se essa regeneração contaria como um efeito da lista, mas essa hipótese foi confirmada pelo décimo primeiro Doutor em The Time of the Doctor. De qualquer forma, não são dois décimos Doutores diferentes, mas apenas um décimo Doutor que usou sua energia de regeneração duas vezes. Em 2014, com a regeneração do mestre para Missy, foi introduzido que um Senhor do Tempo tem a possibilidade de mudar de sexo durante a regeneração. Após dois anos dessa introdução, em julho de 2017, foi anunciado que a décima terceira versão do Doutor seria interpretada pela atriz Jodie Whittaker, sendo assim a primeira mulher a interpretar o papel. Notavelmente, em 2013, John Hurt estrelou como uma encarnação até então desconhecida do Doutor, conhecido como Doutor da Guerra, The War Doctor. Devido à viagem no tempo, existem diversos episódios que mostram encontros entre essas diversas encarnações, interpretadas por diferentes atores ao longo dos anos. Ao longo da história da série também, várias revelações, algumas controversas, foram realizadas acerca do Doutor. Por exemplo, que o primeiro Doutor pode não ser a primeira encarnação dele, e que o Doutor é mais do que um simples Senhor do Tempo, podendo ser até meio humano por parte de mãe, apesar dessa informação ser altamente contestada. No primeiro episódio da série, é revelado que o Doutor tem uma neta, Susan Foreman, e na temporada de 2006, é o próprio Doutor que afirma que já foi pai. Em 2005, é revelado que o nono Doutor é o último sobrevivente de sua raça, e que seu planeta foi destruído em um evento conhecido como a Última Grande Guerra do Tempo, cujo trágico desfecho teve participação direta do Doutor. Para impedir os senhores do tempo de causar a destruição do universo e do tempo em si, o Doutor criou um bloqueio temporal em torno da guerra, e causou a destruição de Gallifrey, tornando impossível que alguém voltasse no tempo para impedir tal desfecho. Ao fim da guerra, o Doutor acreditava ter extinguido não apenas a sua raça, mas também os Daleks, considerados por ele a espécie mais maléfica de toda a criação. No entanto, descobre-se que em 2005, que alguns Daleks, incluindo o Dalek Imperador, sobreviveram à guerra. Desde 1963, mais de 35 atores foram apresentados nesses papéis. Da mesma maneira, o personagem Doctor Who sempre foi acompanhado por diversos companheiros. Os originais eram a sua neta, Susan Fodiman, e os professores Barbara Wright e Ian Chesterton. A única história clássica em que o Doutor viaja sozinho é no arco 088 da 14ª temporada, The Deadly Assassin. O Doutor regularmente ganha novos companheiros e perde os antigos. Às vezes, eles voltam para casa, têm a memória apagada ou encontram razões para permanecer na Terra. Em outras vezes, acabam morrendo. Desde o renascimento da série, em 2005, o Doutor geralmente viaja com uma companhia feminina, que ocupa um papel da narrativa principal. Steven Moffat descreveu as companheiras do Doutor como as personagens principais do show, conforme a história começa de novo em cada companheira, e ela passa por mais mudanças do que o próprio Doutor. Os primeiros companheiros do nono e décimo Doutores eram Rose Tyler, seguidos por Martha Jones e Donna Noble, com Mike Smith e Jackie Taylor e Jack Harkness como os companheiros recorrentes. O décimo primeiro Doutor viajou com o casal Amy Pond e Rory Williams, e posteriormente com Clara Oswald. O décimo segundo Doutor seguiu viajando com Clara e também com Nardole e Bill Potts. A décima terceira Doutora tem como companheiros Graham, Yasmin e Ryan. Essa série tem muito ainda o que ser explorado, e constantemente a BBC nos apresenta novos episódios e novas oportunidades para viajar no tempo e na ficção científica. Ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo exploradores. Ficamos por aqui.